Li o ALM perguntou, salve mano, me fala uma parada, a melodia do sample tem que ser a mesma melodia do Hero 8, tipo na mesma nota? Não cara, não li o ALM, não precisa, tipo, eu já fiz várias vezes em que a melodia do Hero 8 era a 1 e a melodia do preset do Omnisphere que eu tava usando era totalmente diferente Mas a questão é elas estarem na mesma escala, isso é muito importante, por isso que eu sempre seto a escala antes de fazer qualquer coisa na música Porque é com ela que eu vou determinar onde cada coisa vai estar, tá ligado? E se o Hero 8 estiver desafinado em relação à melodia, não vai soar legal, tá ligado? Então é por isso que é importante você setar a escala, suave? Aí o Lucas Frujiwele falou, li o ALM, não precisa ser a mesma nota não, bro, mas tem de ser a mesma escala Uou, esses caras tão aprendendo comigo, hein? Ah, meus discípulos! Tamo junto, rapaziada